Transcrição e Legendas Pedro Negri Quando chegou no final, que, porra, os três ganharam, alguém viu os caras, meu irmão, com a mala de dinheiro saindo do ginásio, grampearam os caras, pegaram os caras, não me lembro quem foi, eu sei que grampearam os caras, né, meu irmão, falaram, pô, os caras fugindo com o dinheiro da aposta, os caras fugindo com o dinheiro da aposta, pegaram os caras e seguraram eles, quando seguraram eles, estavam ameaçando os caras de porra, chegou a polícia, e a polícia grampeou os caras também, e aí, meu irmão, começou aquela discussão, não, é a bolsa de apostas, é a bolsa de apostas. Daqui a pouco todo mundo começou, não, eu botei dinheiro, eu botei tanto, eu botei tanto, eu botei tanto, e os policiais falaram, mas quem que botou, vocês, vocês, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Os caras se entregaram tudo. Houve, quando tinha 20 pessoas, falando, eu botei dinheiro, eu botei dinheiro, botei dinheiro, o policial olhou pros, pros polícias que estavam fazendo a segurança do evento, falaram assim, ô, vai todo mundo preso. Aí os caras, ô, que preso, o quê? É proibido apostar, meu amigo, apostar aqui é ilegal. É jogo de azar, os caras. Exatamente, ô, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro que tava famoso, que eu acho que tava o, 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 o Sérgio Malandro, foi preso, né? Sérgio Malandro foi o primeiro. Eu acho que foi o Sérgio Malandro que viu os caras fugindo com dinheiro. É, ele tava no auge, né, cara? Eu acho que foi ele, foi ele que viu os caras fugindo com dinheiro e grampeou os caras. O Daniel Sabá, lembra o Sabá? Nossa, mas, Couto, só tinha coisa mandada nesse grupo aí, cara. Pô, tá maluco? Tô te falando, o Rio de Janeiro todo foi pra São Paulo pra ver essa luta. Ô, Fábio, tá maluco. Tem um documentário que chama Os Graces e o Nascimento do Vale Tudo, né? Ah, eu sei. E tem uns bastidores... Do Bota, né? É, do Vitor. Tem uns bastidores desse evento lá dentro do vestiário. O Sr. Flávio lá com o Marcelo deitado e tal. Aí chega a galera. Aí a galera fala, ô, botei dinheiro aqui. Eu botei dinheiro ali, cara. O pessoal fala ali, cara. Eu botei... Pô, Daniel, acho que os caras estavam achando assim. Meu, vamos falar pro polícia que eu coloquei dinheiro, porque ele vai me devolver meu dinheiro. Mas foi isso mesmo. Se fuderam. Se fuderam, foi todo mundo pra delegacia.